Tomaram posse nesta terça-feira os novos ministros da Casa Civil e da Cidadania. A gente vai agora ao Palácio do Planalto ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Popov. Oi, Catiúcia, Vanessa, boa noite a todos. Isso mesmo, a cerimônia de transmissão de cargos foi realizada aqui no Palácio do Planalto e nós vamos ver agora na reportagem de Márcia Fernandes como fica a nova configuração dos ministérios da Cidadania e da Casa Civil. Na cerimônia de transmissão de cargos para os novos ministros, o general Walter Braga Neto assumiu o comando da Casa Civil. Onyx Lorenzoni, que era o titular da pasta, passa a ocupar o cargo de ministro da Cidadania. O general Braga Neto, que agora comanda um dos principais ministérios, cargo considerado estratégico, foi o responsável pela intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 e estava à frente do comando do Estado-Maior do Exército. Ele disse que assume o novo cargo como um desafio, com entusiasmo e comprometimento. Estejam certos que, alicerçado em valores aprendidos ao longo da minha vida, não me faltarão empenho, abnegação, lealdade, disposição de continuar e a contribuir para o agradecimento do nosso país. Agora, o senhor ocupa a chefia da Casa Civil, semelhante à chefia do Estado-Maior do Exército. Coordenará e me auxiliará, e muito, no contato com os ministros e na solução dos problemas que vão se apresentar para nós. O novo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, agora estará à frente de algumas das principais políticas sociais do governo. No discurso, ele citou ações que foram executadas desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Reestruturamos administrativamente o país, conseguimos brecar os problemas fiscais com a nova Previdência, estamos fazendo o maior plano de regularização fundiária já visto no mundo. A pasta da cidadania estava sob o comando de Osmar Terra, que deixa o governo e volta à Câmara para reassumir o mandato de deputado federal.